Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus, a paz de Cristo a todos. Hoje pessoal vou estar fazendo um vídeo para mostrar essa belezura aqui que está florindo. Olha só, hoje eu vou conseguir mostrar para vocês esse lindão aqui que está com flores para não deixar passar. Então, quero dizer para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Eu só tenho a agradecer o carinho de todos vocês e dizer para vocês que eu estou muito feliz por estar finalizando mais um ano e estar tendo vocês ao meu lado. Então, para mim não tem prazer maior do que estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso jardim com vocês, passando um pouquinho do que eu sei para vocês e também estar aprendendo com vocês aqui. Esse é o meu prazer e saber que vocês estão gostando. Então, vou mostrar aqui esse lindão, porque da última floração dele eu não consegui mostrar, né? Que foi essa flor aqui, mas vai vir bastante outros botões. Espero poder estar mostrando aqui para vocês, né? E não é só para isso o vídeo, mas também vou estar mostrando algumas novidades aqui. Não consegui ficar sem não trazer algumas outras novidades aqui, né? E hoje, pessoal, choveu bastante esse cacto meu. É o meu cacto rabo de macaco. Ele fica aqui exposto a chuva e sol e tem a proteção do sombrete, tá bom? Ele já está aqui, já tem um... Acredito que já está com mais de uns 6 meses, 8 meses que ele está aqui já pegando chuva e sol, tá bom? Então, ele está apetando muito bem, ó. Então, só que o vídeo hoje é para mostrar essa flor linda aqui. Acredito que vai vir mais. E está mostrando também umas novidades aqui. E também é... Falar um pouquinho do... Com vocês, sobre desejar a vocês um feliz ano novo, né? Quero desejar para vocês um feliz ano novo. Esse ano que vai nascer, seja repleto de realizações. Com muita paz, harmonia, saúde. E tudo aquilo que vocês não conseguiu esse ano, que Deus vai abençoar esse ano que vai nascer, vocês conseguem realizar. Com muito amor, com muita saúde, com Deus no coração. E tenha fé que, se Deus quiser, as coisas que não deram certo esse ano, ano que vem, Deus vai abençoar que vai dar tudo certo, tá bom? Então, é o que eu tenho a dizer. Muito obrigada por estar mais um ano aqui, finalizando esse ano comigo aqui, no nosso jardim. Para mim, é o meu prazer, né? Saber que vocês estão gostando, estar compartilhando aqui um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu jardim com vocês. Só tenho a agradecer, gratidão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ano que vem, vou esperar, é que eu vou estar fazendo vídeo de atualização do meu substrato, vídeos de replantes. É porque final de ano é bem corrido mesmo. E a Wesleyana tá trabalhando. Então, não tem quem me filma pra me fazer vídeos de replantes pra vocês. E não tô tendo muito tempo, mas ano que vem, se Deus quiser, as coisas vão melhorar e vai ser bem melhor. E vou estar passando vídeos de atualizações, de replantes pra vocês. Sei que ultimamente os vídeos estão sendo mais assim, mostram algumas coisas que eu fiz. Mas futuramente, vai ser ano novo, né? Vai tudo renovar novamente aqui. Os replantes junto com vocês, tá bom? E vamos lá, as novidades, porque, gente, eu não consegui me controlar. Acabei comprando mais algumas novidades aqui pro nosso jardim. Olha, pessoal, as novidades, ó. Já começo aqui por essa lindona aqui. Olha que lindo. Vocês sabem que eu não cultivo muita orquídea, né? Acredito que as orquídeas... Eu já tenho amor pelas outras plantas suculentas. Eu acho linda as orquídeas, mas aí eu acho que já seria muito... Muito, né? Porque já tem umas suculentas. E se eu começar a cultivar orquídea, diz que é viciante também, né? Então, acredito que se eu começar, eu vou ter que me dividir entre suculentas e orquídea. E o tempo vai ser bem mais... O tempo, ó. Olha o tempo desse daqui. Vai ser bem mais pouco. Então, essa daqui eu me apaixonei por ela. Olha a cor. Que coisa linda. Lindona, né, pessoal? Então, olha só. E ela parece assim, é uma cor, um vinho. Muito bonita. Eu vi ela lá, tinha várias e eu me apaixonei. Então, ela tem tipo assim, a drobadinha. Escolheu uma falenobis. Uma moto barulhando. Aí, ó. Eu trouxe ela pra cá. Falei pra vocês que eu ia passar até um bom tempo sem comprar plantas, mas não consegui. Trouxe essa lindona pra cá, ó. Acredito que vocês vão concordar comigo que ela é uma lindona. Muito bonita. Trouxe com duas hastes florais. Sei que sempre recomendo trazer as orquídeas pra casa com botões, né? Mas as que tava com botões ainda sem abrir, tava só com haste floral. E a única que tinha duas hastes florais era essa. Então, eu acabei trazendo. Já tô até preocupada por causa do sol, né? Que vocês sabem que plantas, quando vem pra cá, pra casa da gente, portar em estufa. Tem que ter adaptação. Primeiramente, o sol da manhã. E depois de uma semana, 15 dias ou mais, a gente vai adaptando no lugar de nossa preferência. Pra colocar no lugar que a gente quer, né? Então, muito lindona. Espero que vocês tenham gostado aí. Aí, trouxe essa outra mini rosa, que não tá parecendo mini rosa, de tão grande. Olha que linda. Não sei se o sol tá deixando vocês verem. Mas, muito fofa. Gente, não costumo falar preço de plantas, mas por as plantas ter sido um preço bem conta. Então, eu vou falar pra vocês. Essa Phalenops aqui, ela foi 30 reais. Foi numa rede de hipermercado grande. Não vou ficar falando nomes, porque eu não sei se pode. Então, foi 30 reais. Hoje, eu vou falar um pouquinho os preços. Esta lindona aqui, foi no mesmo mercado. Ela foi 13 alguma coisa. Olha só o tamanzão. Que linda. Olha, muito linda. Tem bastante flores. Já tá sentindo o sol, ó. Aqui o botãozinho tá murchinho. Então, tem bastante flores. Bastante botões. Espero que se adapte aqui no meu jardim. Foi 13 alguma coisa. Acho que no menos de 14 reais. Trouxe essa galoxínia drobada. Gente, já tive aqui no meu jardim bem antes do canal. Não tive muita sorte. Não sei se tá dando pra focar direitinho. Mas, achei um amor muito lindo. Essa cor. Eu sou apaixonada no vermelho. É, não sei, gente. Se tá dando pra ver direitinho. Por causa do sol. Aí, infelizmente, acabou quebrando. Essa daqui. A pitutinha tá ali aprontando. Como sempre. Ela tá atrás das lagartixas. Diz que não é pra passar nem lagartixas perto das plantas, sabe? A pitutinha. Então, pessoal. Trouxe essa galoxínia. Já tô até preocupada aqui por causa do sol, né? Então, achei muito linda. Ela drobada. Eu não sei se é cultivada a minha sombra. Como é. Eu vou cuidar dela. Igual eu cuidei das minhas epízeas. Porque uma amiga minha me mandou uma muda de galoxínia roxa. Sem ser drobada. E tá indo muito bem. Do jeito que eu tô cuidando das minhas epízeas. Mas a minha sombra, o sol da manhã. Ou então, o sol da tarde, né? Então, eu vou... Achei belíssima, né? Mandou que quebrou essa florzinha. Eu vou colocar na água. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Olha. Que quebrou. Aqui, pessoal. É as aquáticas dos meninos. Que eles não conseguem no hino trazer uma carnívoro ou uma aquática. Elas foram um real. Cada mudinha. Então, é... Uma dessa foi um real. Essa aqui foi um real. Toda vez que eles vão, eles têm que trazer uma aquática. É... Gente, uma novidade aqui que eu nunca tinha visto. Que a minha amiga também mandou pra mim. A minha amiga Dilma mandou pra mim lá de São Paulo. Olha só. Eu que eu achei. Lá no Seasa de Brasília. Pra vocês que moram aqui em Brasília. Aqui em Brasília não. Em torno de Brasília igual eu. O colar de golfinho. Até o dono lá do boxe falou assim... O dono não, né? O vendedor lá do boxe falou assim... Porque era a pessoa que eu já compro já há um bom tempo. Ele falou assim... Você tem o colar de golfinho? Vem aqui. Aí, quando eu cheguei lá, era o colar de golfinho. Gente, eu resolvi falar os preços pra vocês que moram aqui. Pra vocês terem noção. Que foi bem conta mesmo. Cada vasinho desse foi 10 reais. 10 reais cada um. Então, nossa. Eu achei. Foi um achado, né? Foi um achado pra mim. Porque 10 reais. Eu nunca vi aqui. Quando eu vi 10 reais, eu trouxe dois potinhos. O que a minha amiga mandou. Olha só que linda. Gente, olha. Espera aí. Deixa ela voltar. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Uma borboleta imensa. Olha que coisa linda. Não é gratificante, né? Não tem... Não tem preço. Essas coisas lindas assim, olha. Fofo. Muito fofo. O sombrite, ela sai pra fora e entra pra dentro. É... Do sombrite. Uma presença muito linda, assim. Ser presenteada. Esperando ela voltar. Por causa do sombrite. Ela sai pra fora e volta. Ai, tomara que a pitutinha não veja a borboleta. Tá ali atacada. Então, pessoal. Pra vocês que moram aqui no entorno de Brasília. Lá no Serasa. É no Galpão das Flores, tá bom? Quem quiser ir comprar, ó. Um achado. Essa calanchoe. É... Pumila. É... Foi 10. Essa outra calanchoe também foi um achado. É... Acho que é a calanchoe humilis. É... Tô só trocando... Assim, sei com medo de trocar o nome. Porque essa daqui eu sei que é a pumila. Essa daqui é a humilis. Tá meio desbotadinha. Que foi no mercado. Que eu comprei, ó. As rajinhas dela não tá tanto. Porque foi no mercado. E a preocupação, ó. Por causa do sol aqui. Que tá muito quente. Então, essa daqui, gente. Foi um achado mesmo. Foi 6 reais. Tá? Só tinha ela. Só tinha ela lá. Parece que tava me esperando. Nunca tinha visto aqui também. Pra comprar. Esse... É... É... Acho que é uma grafetoveria... Um cedoveria... Um cedoveria Brasilis. É... Eu esqueci o nome bem. Trouxe ele. Porque tava bem cheinho. Também foi 6. É... Esses daqui. Eu fui lá no Ceasa lá. Esse cedozinho aqui. Foi... É... 7 reais. Foi mais caro. Não foi no mesmo box. Essa outra aqui também. Esses daqui, ó. Esses daqui. Foi tudo 7 reais, ó. Tá? Eu não gosto de falar o preço. Mas como os preços estavam em conta. Eu resolvi... É... Falar hoje os preços pra vocês. Só essa daqui, ó. Pessoal. Que foi bem mais carinha. Não vou falar o preço. Porque senão... É... Albert... Bainez. Eu acho que é Albert Bainez o nome dela. Foi mais carinha essa daqui. Não teve nem choro, né? A mulher falou que não tinha desconto. Pronto. Acabou. Então, essa daqui é a verbena. Olha só. Gente, eu tenho verbenas. Acredita. Acabei trazendo a roxa. Eu tenho roxa. Acho que por ser maior exafrosinha, me cativou. E acabei trazendo a roxa. Então, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Falei pra vocês que não ia fazer mais comprinhas esse ano de plantas, né? Mas, como vocês viram aqui que os preços estavam em conta, acabei comprando. E é assim mesmo. A gente gosta de planta. A gente não se presenteia. Não aguenta ficar sem não comprar. Mas a minha paixão mesmo aqui... De todas assim... Eu já tô preocupada com essa que tá murchando. Aí eu vou ter que levar. Minha paixão foi todas. Ah, e essa daqui foi 15 e alguma coisa, tá? Então, quando a gente tem paixão por plantas assim, não adianta. Quando a gente vê, não consegue ficar sem não trazer pra casa. Minha esposa já sabe, né? Então, não adianta nem... Apesar que, graças a Deus, minha esposa nem reclama. Ah, e também, pessoal. Olha só o que eu comprei pra tá fazendo vídeos. Essa mesa aqui, ó. Essa mesa aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Essa mesa aqui, ó. Ela é desmontável. Pra tá fazendo vídeos no próximo ano, futuramente. Se Deus quiser, pra nós. Pra nós refazendo replante, fazendo os vídeos, tá bom? Então, essa é a mesa. Aqui tá os canudinhos pra tirar a água das plantas. Ó, só pra assim, ó. A água das plantas. Porque choveu ontem. Antes de ontem, deu uma chuva muito boa. E essa noite choveu, mas não tanto. Então, pessoal, eu quero desejar a vocês um feliz ano novo, abençoado, cheio de bênçãos, realizações, saúde, paz e prosperidade na vida de todos vocês e da família de vocês. Eu só tenho a agradecer o carinho de vocês, por vocês estarem aqui comigo, fazendo parte da minha vida, fazendo parte do canal, fazendo parte do nosso jardim. Esse meu jardim está hoje em dia, o nosso jardim está hoje em dia. Assim, eu agradeço a vocês, porque eu amo plantas, amo de paixão e cuido cada dia mais. É um incentivo pra mim estar aqui mostrando ele pra vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Essas são as palavras que eu desejo pra 2019. Muitas bênçãos, muita saúde, muita paz, muitas realizações. E que tudo aquilo que vocês não conseguiu realizar esse ano, que Deus vai abençoar, já abençoou. Que ano de 2019 venham com repletas e realizações, tá bom? A vida de vocês e da família de vocês, tá bom? Pra mim, esse é o meu prazer. Estar compartilhando um pouquinho de tudo aqui que se passa no nosso jardim pra vocês, tá? Que Deus abençoe a família de vocês grandemente. Um beijo a todos, a paz de Cristo. E que Deus abençoe a todos vocês, tá? Beijo. Fiquem todos com Deus. Feliz 2019. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.